Música Academista do setor privado, o seu governo, ato em vez de mais, e o setor economia. Mas que o Timor-Leste restaura a ONU na independência, mas a Rua no Rua, e o setor Barac, e o setor de mais, e o setor de mais, e o setor importante da economia, e o setor de mais, 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 Alfredo dos Santos afirma, causa principal do assunto, e o governo sempre aloca o orçamento geral do Estado do setor produtivo, o setor de mais. Música que o povo se realiza no caso de uma alocação de orçamento para o setor produtivo durante o mês. A partir do dia, é importante que há um montante orçamento para o setor de setor e o setor, que não se ajuda ou substituir a garantia ou dependência do setor Petroliber mas 7% até 85% até 90%. Segundo, condição política, a gente vê que se deu para o Diá. Então, parte daquele ato fácil para o ato, dado o investimento internacional, que é maior modalidade de voto, sucesso para o Tama. Abelha do governo, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. São a maioria das pessoas, do Brasil, do Brasil, do Brasil, o Brasil. O governo tem um apoio para a economia da área, mesmo que seja o serviço para a área da área. A área é um serviço que o governo tem um governo e o setor privado de Timor-Leste tem um trabalho. A provincia tem um serviço para a área da área e também tem um serviço para a área da área e também tem um contribuição para a área da área da área. Agora, o governo tem um tempo que a economia não é aplaudida, e o jornalista também tem um tempo que durante a área, quase tem dependência para a produção de Israel. O governo tem um serviço para a área da área e também tem um serviço para a área da área. O governo tem um serviço para a área da área e também tem um serviço para a área da área.